Deu certo agora, gente. Agora deu certo, gente. Agora! Gente, várias pessoas estão aqui hoje. Um total de três. Mas é porque são vários espíritos em uma pessoa só. Então a gente fala que é várias pessoas. Tá a baixa música, tá a música de elevador. Tá todo contado com as músicas do pop, que pode ter o direito de autorar alguém. Não faz a doida. É, a gente vai... Pra quem já sabe que é o Superboc, que tá escrito aí, né? Eu quero agora que vocês façam aquela linha da... Qual é a linha da fama? A gente é famosa, a gente pede o quê? Pegue no Twitter. Então vocês vão agora no Twitter, vão com a hashtag Superboc. Se eu não estiver no primeiro nos 33 mundiais, eu vou botar live agora, tá? Vou me desmontar e vou dormir. Não sou obrigada. Gastei bilhões pra fazer esse programa, tá? Vão no Twitter. Eu vou... As perguntas serão lidas no meu Instagram, arroba Samira Close. E também... Esqueci, não lembro de um branco. Ah, e do Twitter também. Só que do Twitter vai ser uma coisa especial. Do Twitter vai ser uma coisa mais famadeira. A gente vai ter uma pessoa especial pra ler o Twitter. Ela vai entrar tipo assim, um... Um plantão. Vai ser o trans plantão. O plantão da trans. Que vai ser ela, felizmente... Aqui é a Rebeca Trans. Olá. Eu vou botar aqui, lendo os melhores tweets, tá? Então, se você quer participar junto com a gente, então vamos lá. Coloca o seu tweet aí com a hashtag Superboc. Vou no Facebook. Mua! Gente, ela disse que é mulher agora. Mas enfim, gente. Esse menino é... Essa aqui, gente. Valeu pelo tweet. Hoje a gente vai ter participação super especial. Vocês já devem estar sabendo. Ela não é do Brasil. Ela participou de vários problemas. É uma Animal Planet. Várias coisas que envolvem mesmo. Animais. Coisas diferentes. Cadê? Gente, mas antes de chamar essa convidada especial, eu quero falar pra vocês que... É... Quero agradecer a todo mundo. Antes de começar o Superboc, eu sei que todo mundo tava esperando pela nova edição e tal. E demorou. Menino, vários problemas, sabe? Vocês vêm muito pagar energia. Tava sem energia luxa. Vários problemas, gente. Internet atrasada. Várias coisas que não estavam dando certo. Mas agora a gente voltou. E eu vou chamar essa menina. Vocês querem ver ela agora? Essa menina. Então, se vocês querem ver ela agora, espama aí o coração no chat. Todo mundo espamando o coração no chat. Quero saber se vocês querem saber quem é essa menina que eu vou chamar. Internacional. Uma menina babadeira, gente. Se você olhar pra ela, é melhor você não olhar. Mas caso olhe... Ai, gente. Quantas pessoas já, pra gente estar ao vivo? 1.600 tá pouco. Hoje a meta é 3K. Eu quero 3 mil pessoas olhando essa maquiagem. Hoje foi, cara, é Mac. Não foi Ruby Rose hoje. Foi especial pro programa. Eu tô um bosta de suada. Olha a hashtag no Twitter, hein, caralhentas. Pois muito que bem. Vou chamar ela, com essa menina agora. Uma menina close. Uma menina... É drag mesmo, né? Eu sou CD. Ela já é uma coisa mais drag. Ela já é uma coisa mais... Tem um arte no meio. Tem um terror. Ela tem vários faces. É uma menina de mil faces. Estou melhor aqui pra cá agora. Você sabe quem é? Não, você vai saber agora. É a Duda Delorrus, meu. Vem pra cá, Duda. Olá, menina. Oh, que falsidade. A gente tava pedindo fazer... Duda tá bonita. Ai, o pessoal gerou. Ai, Duda, bom. Tem que olhar pra onde mesmo? Aquela câmera de espelhamento, né, cara? Gente, Duda Delorrus, essa menina maravilhosa. Olá. A gente vai estar aqui com a Duda. Dá pra vocês que não conhecem. Fala um pouco de você, Duda Delorrus. Olá, gente. Ah! Toma! Abusada. Gente, eu me chamo Duda Delorrus. Trabalho como drag queen. Tenho 22 anos. Faço chupetinha. Faço ponto em Osasco. E é isso, gente. Eu faço várias montações. Bem... Com uma pegada mais artística. Mais um veado que não tem nada pra fazer em casa. E trabalho também como DJ. Sou residente do Beco. Tenho várias festas lá. Uma festa de K-pop, festa de pop de bicha. É isso, gente. Quem é daqui de São Paulo, já deve conhecer de alguma boate. De alguma coisa aí. E participei também da academia de drags, também. Participei do Sense8. Deixa eu ver. E uma bicha com currículo. Tem uma carreira aí, não é um viadigo. Não sou um viadigo. Pois, mano, passa pra cá. Eu não gosto de que tá começando agora. Mas, enfim, vamos... Pra quem não sabe, gente, eu conheço a Duda há bastante tempo. Acho que a primeira vez que eu vi o trabalho da Duda foi no Instagram. Não, mentira. A primeira vez que eu vi o trabalho da Duda foi naquela foto que é super famosa no metrô. A gente não tem essa foto! É uma foto que tem duas bichas, assim, no metrô. E aí tem umas freiras, assim, ó, chocadas com a minha beleza. Pronto, essa foto tem as freiras. As bichas estão de Pokémon, uma coisa meio Jessie J, não é isso? Tudo. E as freiras estão passadas, chocadas com a beleza, com a maquiagem. Com a maquiagem chocada. Chocada. Seis horas da manhã, e eu tava aqui enfrentando o patriarcado. Coragem, né, amiga? Enfrentando, enfrentando. Não sei. Mas, gente, eu conheço a Duda, conheci a Duda através dessa foto. Daí eu procurei, achei maravilhosa. Porque, assim, a Duda também tem uma pegada bem, tipo, de anime. Né, você faz, tipo... Pra quem não sabe o Instagram da Duda, é arroba dudadelorusso, né? E lá, tipo, ela tem várias montações. Por exemplo, ela já fez Star Wars. Já fiz Apá de Medo, Star Wars. Já fiz Quinta Elemento. Já fiz Pokémon. Já fiz Angemon do... De Timon. Já fiz... Ah, já fiz muito cosplay, gente. Já fiz do Harry Potter, já fiz o Dobby. Já fiz penca de coisa. O Dobby foi cosplay? O Dobby foi cosplay. É uma drag cosplay, respeito à minha arte. Ah, e tudo. Mas aí me fala, tipo, faz quanto tempo que você faz drag? Faz quatro anos. Já fazem quatro anos que eu me monto. Eu comecei em 2014. Comecei mais ou menos em fevereiro de 2014. E foi bem por uma brincadeira mesmo. Foi numa época ainda que nem tinha a Pabllo Vittar. Ela não tinha começado. Nem a Glória. Tinha só na época o trio Milano, a Samantha Banks e a Rita Bonhant. Nessa época era mais difícil ser drag? É, com certeza. Mais complicado. É, era mais complicado porque não tinha tanto espaço em boate, sabe? Na época que comecei, tinha só o trio Milano tocando. Tinha a Samantha e tinha a Rita. Mas elas ainda trabalhavam bem pouco. E aí, quando eu comecei, não tinha também esse tipo de drag que eu faço, sabe? Não vou falar que não tinha no mundo, sabe? Óbvio que tinha. Mas aqui, mas em São Paulo, não tinha essa pegada, sabe? Era todo mundo fazendo uma linha muito mais feminina, muito mais drag menina. Hoje eu tô assim, mais menina, mais garota. Essa é menina? Essa é menina, mais garota. Meu Deus, eu não vou nem perguntar. Hoje eu tô numa vibe mais garota. Mas tipo, não tinha gente assim que pintava o rosto e fazia umas coisas mais artísticas, cosplay, etc, sabe? Realmente não tinha. E eu tinha vontade de ver isso. Então era o que eu queria fazer, sabe? E eu lembro que na época eu tinha visto… Eu não lembro que drag foi que tinha uma pegada mais artística e era de fora. E aí eu lembro que eu falei, gente, porque eu não vejo isso aqui na boate de São Paulo, sabe? Porque eu não vejo isso aqui. Porque eu vejo drag aqui, mas ou eu via uma linha meio tchaca, ou via uma linha meio Tiffany, etc, que era uma pegada mais drag, sabe? E eu queria uma pegada mais artística, mais cosplay. Não que não seja artística todas essas. Sim, sim. Mas é uma pegada mais… Mais específica. Mais específica, mais cosplay, mais voltada, porque eu queria soltar, sabe? Ai, maravilhoso. Eu acredito que, tipo, até dentro do meio foi mais difícil pra você, né? Porque é uma coisa que é muito diferente. Sim, exatamente. Quando eu saía e colocava, sei lá, fazia o cosplay, pintava a minha cara, fazia o rosto azul, etc. Às vezes eu falava que não era drag, sabe? E aí, eu apenas falava, tá, você não acha que não é drag? Ok, mas eu tô aqui, eu tô me divertindo, eu tô fazendo o meu trabalho. E eu tô me sentindo super feliz, sabe? E aí, eu fui levando e conquistando o meu espaço, sabe? Ah, imagina. Mas é bem chato mesmo esse lance, né? Porque, tipo, se você parar pra pensar, drag é uma arte que não tem regra, né? Tipo, de você, pra ser drag, tem que ser assim. O lance é você se fazer e se divertir, né? Tipo, se expressar através do que você quer. Exatamente. E é muito importante, tipo, isso, porque você pode dar muito tempo. Então, querendo ou não, alguém já te viu fazendo e criou coragem, sabe? Porque é muito difícil quando você vai tentar começar alguma coisa e você não tem referência pra dar pras pessoas. Exatamente. Então, tipo, você fica meio perdida. É, vou fazer isso. Ah, mas quem faz isso? Você fica, tipo, né? Mas, por exemplo, você já faz, sim, essa área. E alguém que gosta e também se identifica, pode começar a fazer e dar você como referência. Sim. E é muito importante, muito interessante. Sem notificação, viadinhos. Olha a palhaçada, hein? Travou o iPhone, você foi caro. Pronto. Voltando aqui, gente. Porque eu tava vendo as notificações, tava um tremor, como se tivesse um terremoto. Mas, enfim. Tem muita gente que me pergunta pra mim, tipo, quero fazer drag, mas não sei fazer como começar. Tipo, assim, não teve alguém pra te ensinar? No começo você foi, tipo, ah, não fazer do meu jeito. Então, eu não tive essa mãe drag. Antigamente tinha esse costume de você ter uma mãe drag, ter uma família drag, que te ajuda. Você entra numa família drag, e aí, sei lá, uma pessoa te ensina a te maquiar, te ensina a fazer sobrancelha, e etc. Mas eu não tive. Eu acho que eu sou dessa nova geração de drag, que amanha o YouTube, sabe? Eu sei. O que eu preciso, sabe? Eu jogo no YouTube, falo, sei lá, como fazer uma maquiagem de drag. Na época que eu comecei, na verdade, não tinha vídeos assim, igual tem agora. Um monte. Tinha mais vídeo internacional, de drag internacional. Então, o que eu via muito era tutorial de drag da gringa. Eu acho que nacional tinha, tipo, sei lá, tinha um da Labelle, que eu lembro, que é muito antigo, mas só esse. Então, eu ficava penando nos tutoriais gringos mesmo, sabe? Ah, entendi, entendi. A gente que é viado, né? Lássico! A gente tem que provar, parece que duas vezes, que o nosso trabalho é bom, sabe? Que a gente merece o lugar, sabe? A Glória tem que mostrar três vezes mais que ela canta, a Pabllo tem que mostrar cinco vezes mais que ela canta, que ela dança. E se coloca uma drag, sei lá, no teatro, ela tem que ser, tipo, ela tem que dar o nome, sabe? Porque senão vão falar que, ah, eu tô colocando ele só porque é um viadinho drag. Só porque drag tá em alta. Então, quando eu vou tocar, sabe? Eu quero realmente fazer um bom trabalho. Porque eu sei que as pessoas vão estar ali falando, ah, estão colocando ela no line, estão colocando ela só porque é drag. E não, eu quero provar que meu trabalho é bom, e que eu tô ali porque eu mereço, sabe? Porque eu sou boa. Ela merece, a Rebeca não merece esse sonho. É, a Pabllo merece. Eu vou perguntar aqui para o nosso querido Rebeca. Quase o babado do Twitter, Rebeca. Fala pra gente. Então, mano, o Twitter tá bombando aqui. Tem várias manos com hashtags. Tá tudo. Levou a mão. Tá tudo, tá tudo, tá tudo. Mas, vamos lá com a primeira pergunta? Fala. Eu quero a opinião das duas. Então, vamos lá. A gente manda a pergunta pra Dona, pra ver se a Dona tá aqui, ó. Pergunta pra Dona. O arroba Rodiguinho72 mandou. Sami, meu namorado ultimamente tem desconfiado que estou traindo ele. Só que não estou. Ele está fazendo a linha detetive comigo. O que eu faço pra ele aprender a confiar em mim? Hashtag Super Poc no Twitter. Ela tá chorando. O Jornal Nacional, caralho. Foi passada. Tá jogada. Eu tô passada com essa garota Rebeca Trans. Mas me fala você. Ai, caralho. Jogou pra mim, né? Lógico. Eu não entendi. Então, acho que primeiro você tem que ver que nível que ele tá te analisando, sabe? Pra entender se isso é uma coisa abusiva ou não. E eu não acredito nesse negócio de dar motivo, sabe? Porque por mais que eu seja uma pessoa totalmente monogâmica Eu acho que tem que ter uma mão de viadupla, sabe? A pessoa tem que confiar em você e você tem que confiar nela. E se a pessoa não tá confiando em você, o que tá acontecendo, sabe? Sim. Eu acho que relacionamento... Acho que um dos pilares do relacionamento é a confiança. Confiança. Se você não confia... Meu negócio tá vibrando aqui, quer ir? Para de vibrar. Mas acho que se você não confia, desmorona tudo, sabe? Se você não confia, desmorona tudo. Porque você vai achar sempre que a pessoa vai estar mentindo. Se você não confia que ela te ama, você vai achar sempre que ela tá amando alguém mais que você. Sim, exatamente. Então vai ter sempre essa fraqueza, sempre essa entrada de dúvida, de coisa que não é legal, que não é bacana. Eu acho que um ciúmes, às vezes, é um pouco bom. Eu não romantizo, assim, os ciúmes. Porque acho que muito, assim, faz mal, né? Mas entenda, tipo, se ele realmente tá nervoso com isso. Se é uma coisa que vai avalar o relacionamento de vocês. Só um minuto. A produção tá chamando? Não. Isso é uma trabosta. Ah, só que a produção tava chamada. Isso é toda top. Mas enfim, concluindo o pensamento. Me concluindo o pensamento, eu não tô no seu relacionamento. Vai você resolver seus problemas. Amiga. Ah, tem que resolver. O relacionamento é seu, gata. Você vai jogar o problema pra cá? Mas assim, falando sério, mano. Ah, eu acho que... Quando perde a confiança, quando fica começando a encher o saco, assim, sabe entrar e não tá traindo, sabe? Tipo, ai, meu coce mesmo, eu vou botar uma peruca. Eu ia falar, Bi, você tá desconfionando de mim? Qual que é a sua, viado? Aí você puxa a faca. Aí eu puxo a faca. Coisa muito que bem. Agora, gente, agora vamos ver as perguntas do Instagram. Tem várias perguntas aqui do Instagram. Só coisas morais. Que ou os viados só perguntam coisas de putaria. Vamos lá, escolher uma pergunta. Tem várias rodas aqui, tudo é rolo. A gente não pode nem abrir. Oi, Samira. Gostaria de saber... É o Hugo LFL. Oi, Samira. Gostaria de saber qual seria a sua reação, caso fosse num Grindr. Grindr date. É um encontro do Grindr. Ah, sabe o que é isso? Ah! Morei com a área. E desce de cara com a maricona de calcinha sutiã, cheirando pó. Pesado. Viado, mas vocês vão se encontrar onde? Na estação, a Mona vai nascer. Na estação, o cara pico ímpar. A Mona vai dar de quatro, gerando pó de calcinha. Isso é pesado. O que você faria, quem? Se você fosse para um encontro e a maricona de calcinha sutiã? Provavelmente eu também estaria se a pôr assim. Então, eu conheci... Então, é uma pia de mão dupla. É uma pia de mão dupla. Então, Mona, se ele vai de calcinha sutiã, você também vai de calcinha sutiã. Só que vai com o estraço, uma coisa pra dar um glow a mais. Escolhe uma calcinha mais bonita, pra tombar a maricona também. Exatamente. Arrançou. Sempre tira um chin pra cá. Ó, olá. Olá, eu falei você, hein? Ah, minha Regina, ela pega a trança. Essa passa pro robô de onde? Nossa, esse cheiro aqui… O que é isso, bicho? Bicho, tu colocou acetona, gay? Acetona, quer dizer? E a Ado, não jogou nem o Kisoo, não tem ele. Meu Deus, é forte. Eu não sei o que é. Tá só uma provada. Vai, menina. Vai, menina. Vai, menina. Eu gostei. Você gostou? Eu amei. Deixa eu ver. Que aí? É tipo… Balito na xereca? Nossa. Delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. Ai, meu Deus. O que é isso mesmo? Sujo. Sujo? 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 Calma aí. Amiga, quantos espectadores você vai ser babado? Eu tô me humilhado. É muito ruim isso aqui. 2.400? Só quero 3.000, gente. Vamos 3.000. A Duda merece os 3.000. Vamos pro Twitter. Gente, no Twitter é o quê? Hashtag SuperPoc. Não, sai fora, gay. Não, sai fora, gay. Que hoje, até o final, a gente vai viver isso aqui? Ah, viado. Isso aqui é muito jovem. Que suco. Aqui um tolo e Guaraná. Amiga, bota um suco, um… Nossa. Alguma coisinha, sabe? Parece o suor da Rebeca Trã. Obrigada, produção. Não vai ganhar 10%, porque o sumo quiser direto. Ah, então vamos pra próxima gay. Vamos ver se essa aqui é sigilosa. Olha lá. Samira, me ajuda. Como eu falo pra um ex que não quero mais voltar com ele? E mesmo assim, ele fica insistindo. P.S. Eu gosto de ficar perto dele. Mas não sinto nada mais além da amizade. Como eu falo pra ele sem ser chato e ignorante. Observação, eu já disse isso pra ele. Só que ele continua insistindo. Conhece aquela coisa, aquele botão bloqueado. Ah, eu amo, amo esse botão. Resolve várias coisas. Resolve. É a modernidade, sabe? A coisa da modernidade de você bloquear. Se a bicha tá sendo abusiva com você, você tá falando que não quer. Que isso não é bom pra vocês, não é saudável pra vocês. E a bicha quer continuar. Bueno, exclui ela da sua vida. Bloqueia ela, joga ela pra fora. Eu acho que ela tem falta de respeito, né? É falta de respeito, exatamente. É quando você invadir o espaço de uma pessoa que não tá se sentindo bem, sabe? Ah, eu também não gosto. Eu também sou bem do bloco. Fala assim, meu anjinho, é o seguinte, não vai rolar. Se a pessoa vier, eu printo e mando pra polícia. Eu falo assim, olha, o que que é isso? E isso, caralho? Sem com extremas no GTA. Nossa, bicha, porque, nossa, não dá. É tipo assim, às vezes você realmente, às vezes você fala, não vai dar e tal. Não rola mais, a peruca tá descolando. Então não rola mais. Mas a bicha, realmente, ela fica fazendo a puta que pariu e insistindo. Aí já é falta de respeito, a gente tem que meter o bloco. Quer acontecer isso com você? Não. Nenhum ex quis votar comigo. Nossa, meu anjinho. Bota uma música triste aí. Alô, eu nunca me namorei. Bota um bem triste. Bota um terrível. É verdade. Estamos primeiro de onde? Vamos ver. Trend talk. Acho que é mentira, hein? Eu também acho que é mentira. Olha lá! Jogou o que suco? Pesa mágica. Ah, caralho. Agora é bebível! Já deu um... Já deu um... Já ficou uma coisa meio puta que pariu. Aaaaaaah! Galera, não é pra todas! Arrasou, gente, muito obrigada. Agora vamos dar um golão, cheers. E o golão… Agora eu vou te enfiar. Bora passar, tem peruca aqui, vou começar a tirar essa peruca. Eu achava que porque eu era uma bichinha lá, eu falei eu sou feita pra dar, sou uma bicha passiva. Paz barra paz, paz barra paz. E aí eu lembro que toda vez eu dava. E aí eu não gostava. Eu falava assim, gente, não tá rolando, não tô gostando. Falaram pra mim que a primeira vez vai ser boa, mas a segunda também não tá sendo. E a terceira, e a quarta ainda tá sendo horrível. Você me lembrou… Você me lembrou a amiga minha, a Rebeca Trance? É, mas conclua, conclua. E aí eu lembro que eu falei assim, não, acho que… Ah, não foi assim, a bicha falou pra mim, Ah, B, então, sabe o que é? Eu não quero te comer, eu quero dar. Aí eu já comecei, a sua frio. Você já ficou passada. Aí eu já fiquei passada. Falei, gente, não sei como que é isso, mas vamos tentar. Aí eu fiz o quê? Fiz meu coque, tirei meus cílios. E falei, é hoje então. Vamos empurrar essa janta. E aí eu fiz o quê? Vamos empurrar essa janta virar um almoço, galera. Fiado, eu fiz uma ceia. Foi tudo. E aí quando eu comi, eu falei, fiado é babado. É tudo. Tudo, tudo. E aí eu falei, nossa, eu acho que sexo é isso, é bom. Porque não tava sendo bom pra mim, nunca tinha sido bom pra mim. E aí quando eu comi, eu falei, caralho, é bom. É porque às vezes você… Acho que sexo é muito de experimentar, né? É que às vezes você não experimenta e você acha que… Aham. Nossa, eu nunca vou fazer isso. Aí quando você faz, tá com a mão toda no corpo. Só um fiche babado. É tudo, é tudo. Gente, vamos aproveitar esse momento e jogar para a Rebeca Trans. Vamos ver o que ela tem pra dizer pra gente do Twitter. Eu tenho a dizer que a gente tá nos top 1 dos trends no Twitter, tá? E eu tenho uma pergunta aqui, que é do arroba… Só um momento. Arroba matezin94. Samy, me ajuda. Tem um hétero na rua da minha casa. E toda vez que desce pra comprar pão, ele me dá bom dia. Tenho certeza que ele quer me comer. Devo investir? Não! Com certeza, ele quer te comer. Com toda certeza. Sem ombro de dúvida. Nossa, esse é o maior fetiche da vida dele. Ele não aguenta te ver com uma baguete na mão. Gente, então… Deu bom dia? Quer o cu, viado? Eu acho que vou começar a comprar pão e sair com o pão na mão. Porque eu acho que alguém vai querer comer meu cu também. Na verdade, o bicho tá querendo é comer o pão, tá com fome. Deixa… Não, não. Tem umas gay… Olha, eu fico passada. Eu fico passada, não é? Tem umas bicha que eu fico assim… Ah, e o atendente do… Sei lá, do telemarketing fala um pouco mais cedo comigo. Acho que ele quer me chupar. Ah, é, Bi. Com certeza. O sonho da vida dele, né? É, o sonho da vida dele. Caralho! O viador me deu um centavo a mais hoje. Então, acho que ele quer me comer. Não. Opa, tem umas bicha que são assim… A puta que pariu. Gente, vamos criar um pouquinho de vergonha na cara. Não é caro, é de graça. É babado, faz tanto bem, conserva o dente, viado. Eu também. Se a senhora chega pra um bof dele, faça um texto aí, chega, fala uma coisa dessa. Amanhã a senhora vira estatística. Porque é só murro na cara, gay. Só murro na poc. Só murro na poc. Vamos agora pra próxima pergunta do Instagram, mas antes, vamos no… Drinks. Quando eu não tô parando, eu vou sair daqui a rancolizada. Vamos lá, a pergunta dessa é gay. Na última semana, perdi a vontade de assistir gay pornô. E agora só consigo me masturbar vendo pornô hétero. Não sinto tesão em anal, só vaginal. Meu gênero fluiu. Ah, Bia, não sei se você conhece a sigla LGBT, mas existe a sigla B, né? Que é bissexual. Talvez você… você gosta, você tem que testar, sabe? Como é que você gosta de uma chuchotinha? Tem quem goste, não tem? Tem quem goste. Tem quem goste, porque às vezes é bom. É, isso é bom, não é? Então, se você tá sentindo também prazer e não só anal, você pode testar, sabe? Você pode ser uma pessoa bissexual. Bissexuais existem, né? É verdade, gente. É como a gente tava falando sobre, tipo, o lance do sexo ser uma coisa… Porque, por exemplo, é gay. Nossa, nunca vou encostar na mulher, nunca vou transar com uma mulher. E às vezes você trans e tipo, nossa, e aí, véi? Agora, uma pergunta que não quer calar, que é uma coisa que tá me… Eu tô ficando assim, passado ultimamente comigo mesma. Você prefere o Chaves ou o Swag? O Chaves ou o Swag? Sim. Um boy mais Chaves, chavoso ou o Swag? Nenhum dos dois, eu gosto mais de afeminado. A senhora gosta de afeminado? Eu milito. Você já olhou pra Rebeca trans? Tô falando, pode comer o filho dela. Chave, meu Deus, cai e cai. Gente, eu tô numa coisa chave ultimamente. Tipo assim, pedir meu celular, eu me apaixono. Tipo assim, passa tudo, eu falei, meu Deus, é você. É, passa tudo mesmo, meu coração primeiro. Exatamente, é uma coisa, meu Lula ladrão roubou meu coração. Ai, ficou passada. Quer chamar ela? Tá fazendo selfie. Quer chamar ela? Bota pra ela, produção. Bota pra ela, ó lá. Essa é Rebeca trans. Ai! Coragem, vai Rebeca no Twitter. Eu mesma, vamos lá. A hashtag tá bombando, gente. Continua. Não para, tá? A gente tá por tudo nos trends. Então, vamos lá. Boa noite, Sami. A pergunta vem do Gu Berraque. Boa noite, Sami. Estou há dois anos namorando. E amo muito o meu namorado, é claro. Muito mesmo, muito mesmo. Ela ainda fortificou aqui. Mas, como são dois anos juntos, nossa trans não está mais a mesma. Mas, amo a presença dele, sentir o cheiro dele. O que será que está acontecendo? Por favor, o que acha disso? O que você acha disso? E você aí, de casa? O que você acha disso? O que você acha disso? Gente, você é de casa, viado. Tá chocada, tá chocada. Só Fátima Bernard? Tô gostada. Gente, o que você acha? Eu acho que... É normal, né? Você acha que dois anos você vai ter a melhor transa do mundo? Você vai estar gozando sete vezes, toda vez por noite? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem coisa que fica realmente, sabe? Mais morro. Satura, fica satura. É, sabe? Se você também não muda nada, não traz uns brinquedinhos, não... Não muda, sabe, Mona? Um sal. Um sal. Um salzinho, assim, em cima da cabela. Não. Mas traz uma novidade. É, se não traz uma novidade, uma posição nova, sabe? Então, realmente, vai ficar monótono e ficar de tudo que é monótono. Inclusive, esse lance de brinquedinho, o pessoal tem bastante preconceito com isso, né? Sim, muito. Ai, nossa, que eu vou. Pelo amor de Deus. Se não, eu tô muito brinquedinho. Acabando da carreira, acabando da carreira. Acabando com a brinagem. Mas eu nunca usei muitos brinquedinhos, não. Eu já usei, tipo, aquelas coisas aromáticas, assim, uns creminhos de massagem. Ah, umas coisas mais de boa. Até vibradouro, eu não usei. Não, eu não usei. Na verdade, eu nunca tinha quem quisesse. Eita! Na verdade, a mesma coisa que eu não usei. É que eu não tive gente que queria fazer o playground aqui. Não tinha. Olha lá. A tia, né, lá em 1801. O que fazer com amigos talaricos? Matar e jogar no riacho, será? Eu acho que se é amigo talarico, já não é amigo mais, né? Se é talarico, já não é amigo. E pra mim, talarico não tem infância. É só uma faca. É faca. Faca no estômago. É faca. Você já derruba as tripas. Já vi... Tiro a gilete, moleque. Já conheci. Não vai passar, cara. Talarica, não faz. Não entendo. Tanto viado, né, bicha? Exatamente. Tanto viado no mundo, gente. Por que você quer pegar o boy do seu amigo, né? Pior. Bicha, eu não entendo. É igual o viado que fica em cima de hétero. Para de vibrar. Fica em cima de hétero. Eu não entendo. Eu entendo também. Exatamente. Tanto viado no mundo que você quer o hétero. Você quer o boy que não quer ficar com você. Você quer o viado amigo do seu amigo. É umas bicha que adora ser rejeitadas. Vai pra lá, passa a faca nessa vagabunda. Você conhece um boy. Barbado. Porém, na hora H, você nota um queijo na cabeça da Neca. Você aproveita a situação, pega o queijo e come com pão. Não. As gays são pesadas. As gays são pesadas. As gays não sabem. Não sabem. As gays são pesadas. Olha essa piada. Como com pão e guarda a Neca do boy e fala que entor ela tinha lactose. Não. Não vou nem responder. Com certeza eu faço isso. Com toda certeza. Bota no pão. Bota no pão. Com toda certeza. Gente, eu vou passar essa história agora pra minha amiga Rebeca, que ela tem várias histórias. Ela é babado. Nossa, eu tô passada com ela. Primeiramente, boa noite a todos. Pega a bíblia ali. Pega a bíblia. Não, gente. Assim, em relação a cheque... Eu... Já vi acontecer em homenagem com a bicha que tava do lado, mas com a gente nunca acontece. Nunca acontece, né? Mas enfim, vamos pra pergunta? Vamos pra pergunta. É... Mamãezinha, já estou chegando... É o arroba Rafael. Mamãezinha, estou chegando nos 20 anos e ainda não perdi o bebê. Você acha que eu posso desistir e fazer a linha assexual? Desculpa, pega a desprevenida. 20 anos? O que você acha, Mona? Eu acho que é normal. Depende da vida, de como que é o ciclo dessa pessoa, sabe? Imagina que é uma bicha que mora no interior do Acre, sabe? Você acha que vai pegar 20 bichas por semana? Não é assim, sabe? Tem muito uma questão também de onde ela mora. Se ela sente bem o corpo dela, se ela sente bem com ela. Se ela sai pra ambientes que têm gays, sabe? Porque você acha que o quê? Você vai no seu quarto e vai cair duas bichas dentro do seu quarto. E falar, vamos aqui, vamos beijar. Não é assim, bicha. Tem que dar todo um trabalho. Você já baixou Hornet, Grind, Tinder. Sempre tem uma pessoa que quer você, gente. Não adianta. É verdade. Você tem alguém que quer a Rebeca trans? Tem alguém que vai te querer. Tem. Exatamente. Tem sempre um corajoso pra empurrar uma janta, fazer uma… Então, Bi, acho que se você também não tá procurando, eu acho que não vai cair do céu. Mas também você tá sentindo bem? Tá sentindo bem sem beijar ninguém? Então aqui, sente bem? Pelo amor de Deus, Bi. Não da necessidade, exatamente. Não da necessidade, exatamente. Não da necessidade. Tchau, tchau.